Viu só, não disse? Eu e o Paulo apresentamos excelentes oportunidades pra você. E mesmo que não seja nenhuma dessas, não tem importância, porque sempre vai ter um empreendimento bem pertinho de você. Portanto, telefone e consulte. Além de tudo isso, você tem grandes outras vantagens. Tem o condomínio programado. Na hora de decorar o seu apartamento, tem o Clube 100, que é uma parceria com fornecedores pra te ajudar a decorar todo o seu apartamento com excelentes descontos. Além disso, tem o programa de visita à obra. Você pode visitar pessoalmente e conferir passo a passo como é que tá sendo feito aí o seu empreendimento, o seu apartamento. Ou então, direto da sua casa, você pode consultar o site www.plano100.com.br onde você vai ter informações, novidades e pode fazer o acompanhamento da obra virtualmente aí da sua casa. Além de tudo isso, você ainda tem um atendimento pra lá de personalizado. Tudo isso é Plano 100, uma excelente oportunidade sempre pra você.